Humanos são humanos e só Na verdade é bem simples, o ser humano dificulta É rótulo demais em coisas que não se rotula Palavras ao vento, tudo é motivo de orgulho Mas carroça vazia faz mesmo muito barulho Não possuem a arte, te perdoa rápido Humanos são estúpidos, os dinossauros querem sábios Eles julgam, eu devolvo a eles o descaso Eles vivem de aparência, eu gosto de andar descalço Mal compreendido, não confunda personalidade Vote com orgulho, vai morrer sozinho Autoestima alta, mesmo se ninguém te aplaude É fácil pedir carona quando o carro é um Audi Seria perfeito pra você se a Berma não caísse E trocasse os linguajar, é o que o pai dela disse Mas entre o boy que o pai dela gostava E o que amarra a Berma com o cadarço, pergunta quem ela quis Cansei de ouvir cês arrombado nessas trecas Xingando minas de puta, pra mim isso tem que ter fim Lembre-se que sua mãe também é mulher, cuzão E qual seria a sua reação se alguém xingasse ela assim? Humanos são humanos e só 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 Seres humanos e só Perca de tempo, eu não cumpri o que disse Eu quero mais é ir pro palco, soltar minha voz e ser feliz Sem me fazer de vítima, sem trapaça Eu não trago um cano na cinta, porque eu tô sempre com meus parça Os vieiros arrombado pro corre fluir Ela me deu um sorriso, eu tive que retribuir Hoje eu quero dormir mais cedo, mas nem é cansaço Tu sabe que eu já passei, então não diz que eu sou fraco Decepções acontecem, é a vida Tudo depende de como você prepara a sua expectativa Bom mesmo é ter mente aberta igual criança Quando a prisão é na sua mente, pra essa não tem fiança Suave na nave, próxima fase Podia ser um dia qualquer, tanto dela me mandar uma base Eu abençoo a minucridade Ninguém pra me entender e se pá já tá tarde É nessa que eu me sinto um covarde Porque não tem ninguém pra me entender e se pá já tá tarde Também não faço questão, mas uma hora eu descubro Porque tanta capacidade pra ser foda e o ser humano usa pra ser burro Humanos são humanos e só Seres humanos e só Tchau, tchau